Vamos falar especificamente do alívio de dor, que é uma parte importante. Então a maioria dos nossos clientes vai procurar a massagem porque ele está com dor. E esse efeito fisiológico, também benefício, é muito importante da gente saber falar. Por que acontece e como a gente faz para aliviar essa dor? Basicamente tem a ver com os pontos gatilhos, com os pontos de tensão, que vocês vão aprender já já. E aí eu já sugiro que se você ainda não pegou o seu caderninho para anotar, vai lá, pega, porque isso é muito importante da gente saber. Tá bom? Então, a massagem facilita o processo de relaxamento dos músculos, de várias maneiras. Quando você amassa, lembra que eu falei que massagem era, né, quando a gente fala do termo, do nome massagem, era amassar. Masso não vem de amassar? Então quando você amassa os músculos, os tecidos, você melhora a circulação e a distribuição do sangue. Até porque o calor provocado pela fricção dilata os vasos. Então a gente tem os vasos sanguíneos, certo? Deixa eu colocar aqui para a gente desenhar. Então a gente tem os vasos sanguíneos. Então aqui, está lá passando o sangue. Ele vai passar numa velocidade, num ritmo que aquele corpo está funcionando. Quando a gente leva calor para esse vaso, através do nosso toque, das nossas mãos, O que a gente vai promover? Uma vasodilatação. O que é isso? A gente vai aumentar o calibre desse vaso. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, está vendo que aqui ele está menorzinho, aqui ele está maior? E aí, a gente pode passar mais sangue e também aumentar o ritmo. Então, além de passar mais sangue, ele passa mais rápido. E isso ajuda... Deixa eu fazer um músculo aqui para a gente. Então, isso ajuda a aliviar a tensão das fibras musculares. Então, aqui a gente tem o músculo, né? Aqui está o tendão, aqui está o músculo com as fibras musculares. E aqui, ó, vamos imaginar que a gente tem um ponto de tensão. A gente vai friccionar isso aqui com as nossas mãos e vai aumentar o calibre dos vasos que estão passando por ali, levando mais sangue para essa região. E a gente vai conseguir, então, tirar esse ponto gatilho, desativar esse ponto gatilho. E aí, fazer com que as fibras musculares se realiem certinho e que a gente tenha um relaxamento maior. Então, lembra. Quando a gente fala de relaxamento aqui, na massagem terapêutica, a gente não está falando do contrário do estresse. A gente está falando do relaxamento muscular. O músculo pode estar contraído. Ele pode estar em estresse. Ele pode estar com uma tensão. Vamos usar essa palavra tensão, para vocês não confundirem com o estado emocional. E ele pode estar relaxado. O que a gente promove aqui? O que a gente quer promover com a massagem? O relaxamento desse músculo. Certo? Entenderam essa parte? Então, pega lá seu caderninho, se você ainda não pegou. Porque a gente vai ter bastante coisa para falar ainda, principalmente do ponto gatilho. E o ponto gatilho é uma parte importante que eu gostaria que vocês anotassem, tá? Vamos lá. Quais são os benefícios da massagem? Os benefícios é a parte comercial do negócio. Por quê? Você, terapeuta, você já deve imaginar quais são os benefícios. Se a gente acabou de falar dos efeitos fisiológicos, transformar isso em benefício é muito fácil. Você já entendeu como é. Mas essa é uma parte comercial. É aqui que você vai falar para o seu paciente, para o seu cliente, o que ele vai ter de vantagem fazendo uma massagem com você. Então, essa é uma parte que é uma decoreba que você vai usar. Onde é que você vai usar isso? Nos seus posts do Instagram, para você chamar paciente. No seu cartão, no seu panfleto, não sei como é que você vai se divulgar, mas você vai utilizar os benefícios. Você precisa usar, assim, um título, benefícios da massagem? Não. Você precisa saber como colocar isso num contexto que faça a pessoa querer fazer uma massagem com você. Então, a gente vai ter de benefício o controle do estresse, a diminuição da ansiedade, alívio da tensão e das dores musculares, melhora da circulação sanguínea, da elasticidade da pele e também uma melhora do sistema imune, diminuição da pressão arterial, no caso de pacientes hipertensos controlados. Mas isso a gente vai falar nas contraindicações já já. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! O que mais que a gente tem? A gente tem alívio de dores de cabeça. Essa é uma parte bem importante. Geralmente, pessoas que têm a cervical, pescoço muito tensionados, tem o que a gente chama de cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça por causa dessa tensão. Quem geralmente tem? Quem é muito estressado e aí sim a gente está falando de estresse emocional. Então, essa condição emocional pode tensionar toda essa região cervical e levar a uma dor de cabeça. Quando a gente relaxa esses pontos de tensão, a gente tem uma melhora significativa na dor de cabeça, evitando até que esses pacientes precisem ser medicados. Só com essa manobra que a gente faz para aliviar. Mas isso também eu vou mostrar para vocês umas manobras que eu costumo fazer para aliviar. O que mais? Diminuição do cansaço. Imagina só aquele dia que você está super tenso, que você estudou para caramba, que você trabalhou para caramba, que você ficou muito tempo ou sentado, muito tempo em pé, faz uma massagem. Então, você vai ter um alívio, parece que você está renovado. Geralmente, a gente fala que quando a gente toma banho, a gente se renova, né? Dá uma aliviada. Não tem a ver com a temperatura da água, não tem a ver com o relaxamento do músculo. Então, a massagem promove o mesmo efeito. Estimulação e equilíbrio do sistema intestinal. Falei que ia mostrar a manobra, vou mostrar para vocês também, porque a gente trabalha um pouquinho de vísceras ali na região do abdômen. Tem também eliminação de toxina e resíduos metabólicos. Lembra que eu falei sobre isso nos efeitos? Porque mexe no sistema linfático. E tem a diminuição das insônias. Geralmente, paciente que faz massagem dorme bem. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente. A Nova Classe é um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe.